E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! O beck até travou, eu vim pra destravar. Esse é o Léo, aqui é sem problema. Ô Léo, não adianta, você não tem química nessa arena. É verdade, hoje o seu ciclo se encerra. Porque o Léo é sante, viu? Arte da guerra. Toma no cu, porque sua rima enverra. Mineiro acima do céu, WM abaixo da terra. É o que você vai fazer, te matando e continuando só por lazer. Um salve pro Ferreira, um salve pro Mineiro. Hoje você tá ferrado, porque eu sou o Ferreiro. Você é o Ferreiro, pode parar, não aliado. Mas siga aqui mandando meu verso improvisado. Tô embaixo da terra, o verso não enguiça. Cuidado onde você pisa, eu virei areia movediça. Então é melhor ficar esperto, eu sou a bota de água, o cacto no deserto. Você pode ser a areia movediça, eu não me afogo nesse mundo. Eu sempre cobro por justiça. Eu sempre cobro por justiça, eu tô sem malícia. Pego o microfone e grito foda-se a polícia. É sobre o deserto, encontrei o oásis. E a paz do meu ex-veto é o hip-hop e essas bases. É verdade que quem tem promessa não morre. Protestar com medo é fácil, mas você corre. Agora eu vou falar que pra mim tu é um vacilão. Quero ver tu gritar isso na frente do batalhão. Na frente do batalhão, não há aliado. Ninguém não faça isso pra que eu saia ferrado. Por isso eu já tô se prendendo. O MC que mais paga de resistência, quando vem é o que já sai correndo. Na verdade eu não falo de resistência. Eu sou a resistência, se é fragança eu sou a extensa. Eu sou a resistência, mas não falo que eu sou isso. Só com a troca de olhar eles sentem meu compromisso. Mano, pra mim nunca foi problema se eu sou o capitão do meu time. Até porque o Brasil depende do Neymar. E pra complicar isso aí não me define. Só tá ligado que agora a plateia vai te deixar na voz. Ai meu irmão, você tá deixando brecha. Avisa que esse ano eu trago extra pra nós. Você vai perder. Já falei que eu sou o capitão. Mas eu não sou o capitão nascimento. Eu tô entretenimento. Eu tô cumprindo minha função. Você é MC que é minha profissão. E tá na minha carteira de identidade. Eu tô rimando à vontade. Não pela minha foto nem minha nota. Porque eu bato minha verdade. Pai, é melhor você não confundir as palavras. Você tá ligado que eu vim tocar o terror. Você não é o Neymar na pastão do time. Você tem que entender que você é o único jogador. É isso que tá acontecendo. Você tá ligado que eu já tô aqui pra te bater. E nessa você tá perdendo. É de improvisado. Quero ver a que você concorrer. Você falou que você tá correndo pelo time. Tá ligado que agora não tem ponto sem correr. Eu sou a rede. Já na rede é feixe. Hoje o outro tá fudido pra você. Mas eu me lembro. O argumento eu até posso esquecer. Eu tô mandando a mesma quantidade que eles escolheram. Se você não gostar não é só você se concorrer. Então eu me lembro. Por que você tá ficando os aliados? Se a sua batalha é comigo. Você falou que vai acertar a rede. Só que nessa rede passou a ser dia perigo. Mano, você pode atravessar a rede. Vindo minha bujeta eu faço tudo voltar pra casa. Hoje a minha bola vai atravessar a rede. Porque o meu gente é igual o do Ori, vem de subasa. Seu Ori é bem de subasa. Mas você tá ligado que eu arrumado. Você não arruma nada porque você tá chapado. Seu Ori vem tudo subaseado. E tá ligado que agora é as ideias. Se você atravessa a rede. Você não marca o ponto. Se atravessa ele. Acenda na plateia. Eu atravesso a plateia. Pois o meu freestyle tem ideia. No rádio. É porque o meu chute é tão forte. Passou os alofotes pra fora do estádio. E você não entendeu. Porque o seu verso nunca é sábia. Te matei com o poder da palavra. Não passa de mim porque eu sou o setor de casa. Você acha que ela achou a bola pra fora do estádio. Do menino você tá buscando. Então a batalha é uma cobrança de pênalti. Você não é o Neymar. Você não faça que seu é o Elano. Chuva. Lá pra cima. Tá ligado. Bate a nave. E depois que você juta aparece o meme. Dá a bola caindo lá na Vila dos Chaves. Vou lá na Vila dos Chaves matar o chaveado. Você não entendeu porque você é meu inimigo. Você bate o pênalti igual o Alexandre Pato. E no sinal de tudo o títio tá muito contigo. Ai, tá ligado. Você não entendeu? Você já tô batendo de cavadinha. Mas a sua rima não foi nova. E a sua copa vem tá cavando a quedinha. Ah, faz favor, parceiro. Você tá ligado. De um plano te pegar pra louco. Quer falar do DJ, é o tipo de jogador que ele odeia. Fala muito. Joga pouco. É um plano te pegar pra louco. E a sua copa vem tá passando o graçal. É um plano te pegar pra louco. Que tipo, ô batatinha. Tá triste, tá frustrando. Ah, tadinha. Ah, mas é parte de falar um. Do cavalo que o suço tem. Mas é parte de fazer um. Aquilo que eles não tem. Sabe por que eu faço a minha rima. Sempre vivo e vou além. É parte de falar do que os outros conquistas. Mas é difícil fazer o que convém. É por isso que eu tô, tô me vendo e fazendo rir com disciplina Sempre levando tudo e jogando a barba pra cima Sem a vontade do beat, cê sabe, hoje é Halloween e tem sorte Eu não sou proveiro, mas pra você eu sou, porque eu trouxe essa morte Tá ligado? Luta que eu morto, que você é um salafrário Disse de falar do trofo dos outros, nessa você se fudeu Só que todo mundo até acompanha as ideias Quem falou foi você que falou do meu Você disse dar a casa pra mãe, é sua obrigação Tá ligado? Vou seguindo no tempo, eu mostro que agora eu mato de ilusão Ele deu uma cada pra mãe dele, cê tá ligado? A ideia é rara E quando sua mãe te deu sua vida, por acaso ela jogou na sua cara Viva! 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 Minha mano jogou na minha cara, então entenda aliado Mas fala isso pra todos os filhos de mãe que foram adotados Sabe por que que essa história convém? Porque eu faço isso por dor Para os que falam do progresso, sempre falam os que não me veem no amor Se você tá ligado, meu parceiro, que nossas ideias já se contestam Pra mim, muito mais importante do que o carro é um abraço e um beijo na testa Nem cê tá ligado, cê já perdeu, você trombou com o seu carraco Só pra confirmar que o Lula é o presidente com a sua carne, vou fazer churrasco Não vai fazer, cê não vai fazer Você já perdeu, hoje tudo na vida morreu Tá ligada desse jeito, quanto o sistema Tá ligada até o fichol, sempre é meu lema Rimar comigo, truta, pra você não vale a pena Logo no beat, que é de bandido com o terror do da pena Aí, sinceramente, ninguém tem que dizer não tem Eu sei que você não corre, se falta apenas de sangue Mas não vai além, nunca vi no trem E se o capucopo está ali na terra de rima, você não é ninguém E já tá assim antes E você é quem? O indigente, já não sabe a contagem e a delinquente Não me lembra, não respeita em mim se é batida Quando que o da pena te filmou na sua corrida? Aí, meu parceiro, a minha ideia não vinga Esse que é o cara que passa vergonha na mídia Mas a quinta hora, cê paga de braço Mas sabe, eu já sei que cê só paga de largado Uma vinda, você falou bem certo nessa batida Realmente truta, eu sou vergonha pra mídia O da pena nunca que vai filmar minha corrida Porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida Só filma quando o papelado é alvejado Não vê quando nós faz o corre e é esforçado Então faz favor, não vem com as ideias loucas Se eu corre fazer rap, cê nunca trampou na boca Eu nunca tô perto da boca, mas inspirei quem tá lá Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar Cê falou que não sabe quem sou, sou coiote da leste Como não sabe quem sou, o meu nome cê conhece Conheço sem seu nome, conheço você Já vim com o microfone, mas pega essa visão Que mano, eu já não nego Pra ser coiote, palmo no seu cu, eu sou o caramelo Vai, 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 vai Os quebrada bom sempre chega e surpreende Faz o que nós pode, pai, nunca nós se rende Por isso nós mostramos as ideias diferentes Cê já sabe, nós cantamos o que vivem, o que nós sente Dá nota a gente, é o que nós fala Mas se a vivência não é sua, mano Cê só tá metendo mala Então dá hora, coiote, paga de marginal Que enquanto cê fala do que vem, eu sou o gilinal Hoje não, não foi ao contrário do que vendia Falando de crime na periferia Coisa que só falava lá, antigamente Pra que só sentar, você não via Mas durou pra sempre Aê, sinceramente, você pra minha modinha Cê tá lembrado Cê mandou quatro Eu mandei quatro, milão, manda quatro Certo, já faz dia linha Olha esse mesmo, já continua Aê, não leva não, mano Segue tranquilo e calmo Cê sabe que eu vivo bem Através de mim, vários salvos E cê sabe que também são vários salvos Porque nós temos o que vive Nós não escuta e tal que sabe Pergunta quem cedeu a mão Quando nós tava no vagão Mas quando estoura no mundo Marocendo opinião Olha, sinceramente, luta Cada um na caminhada Faz o possível pra dar nome pra quebrada Não, eu faço o que eu posso Minha quebrada tá representada E de onde eu venho Nós sabe a caminhada Porque nós chega e surpreende Mas canta o que nós vive Mesmo que rende Não canta o que vende Tua quebrada hoje Ela até tá representada Mas cê vai voltar pra ela A sua cara pisada Ai, sinceramente, mano Eu vendo rima Mas o que mais vende Aí no mundo Que eu saiba é cocaína Mas não sou eu Que tô vendendo isso E quando eu pego o mic Diferente Eu não tô omisso Não falo da boca Não falo do crime Eu vivo com o mic Se é bom, sobe no rig Mas então pensa que o rito Tá ligado, vagabundo Mas então pensa com o mito Tá ligado, vagabundo Nós vai mandando acima Que é mil pima por minuto Nós vai narrando aquele submuto Imagina o menor que ver alguém Que deixa de verdade Ganhar um mudo Tá hora com o troll E você é espelho pra toda quebrada Mas eu vi falar um bagulho Sobre sua caminhada Mandou levantar a mão Mandou deitar no chão Corote, cê é o crime Ô bata de coitar Coro cê é o crime Frau, go, 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 go